Perfeito pra quem tem problema nas juntas. E fora o que é gostoso de fazer esse aparelho, hein? Não cansa. E é tão difícil a gente pegar esse aparelho vazio. Aqui nós conseguimos a sua folguinha pra mostrar pra você o Skywalker aqui na Estetic Line. Eles estão investindo cada vez mais em equipamentos pra que a pessoa sinta o resultado também. Tem que investir, né, velhinha? Não pode ficar de fora. E aqui sempre uma programação especial. Vou sair daqui pra conversar com você de pertinho. Uma programação especial e sem competição. Aquele ali perfeito pra área do bumbum. Ah, pros glúteos, pras pernas também. O estepe também, né, pra enrijecimento, fortalecer as pernas e o bumbum. A esteira, né, que todo mundo sabe que é excelente fazer caminhada. Quer dizer, só aparelhos de última geração, né? Pra que você possa vir aqui e fazer exercícios sem se cansar. Porque esses eletrônicos, eles não cansam você. E se você é meia envergonhada, bem tímida, meio preguiçosa, vem, começa na segunda aula pelos tratamentos isoladas, as gordinhas, as magrinhas, as molinhas também. Não tem competição também, né? Pode ficar sossegado que aqui ninguém vai ficar te medindo. É importante que você venha pra cá, comece logo a se tratar. Tá bem que nós estamos aqui te esperando, poxa. É isso, o Estetic Line tem essa programação pra você com dois meses de ginástica, mais dois meses de musculação. Mais dois meses de musculação com todos esses equipamentos. E vão ganhar 15 sessões de tratamento distribuídas pra combater gordurinha localizada, enrijecimento, massagem modeladora. 11 ou 15? 15. 15. 15. 15. Eletro-lipoforesta por duas de 59 só, Demora. Duas parcelas de 59, você não vai perder tempo, venha pra cá e não fique olhando pro espelho e se achando horrorosa. Isso não tem que acontecer, você tem que lutar pra que jamais aconteça, né? Claro, imagina se nós montamos três alas aqui pra você vir se tratar. No Estetic Line, em Moemo, o acesso é fácil. 543-3550? 531-3844. Importante que você ligue amanhã, após as 9 da manhã, faça a sua reserva e venha retirar até as 8, 10 da noite. Tá feito, não tá? Estetic Line.